A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do Projeto Cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do Movimento Espírita. Apresentação Milton Leal Todas as sextas-feiras, às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às vinte e três horas. Pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, nós nos propomos levar até você notícias de eventos, congressos e seminários espírita em todo o Brasil. Conosco os companheiros José Carlos Leal, Sueli Guimarães e Fátima Verri. Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. No livro Vigiai e Orai, Irmão José nos diz Aprende a escutar o que os outros dizem. Registrar a intimidade alheia sem divulgá-la é sinal de grandeza. Acolhe o desabafo de quem sofre e não censures quem erra. Participe conosco. Ligue para 3386-1400 e seja o mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor. Junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. Continua, Irmão José. Por vezes, saber ouvir é mais importante que saber expressar-se em todos os idiomas. Aperfeiçoando o que faz, o homem se aperfeiçoa. Toda a ação repercute. Através do que fazes, influencia os que vivem à tua volta. Estamos começando o nosso programa entrevistando Lairton Vargas, fundador e presidente da Casa de Frei Fabiano, como também fundador e presidente da Casa Social de Cáritas. Hoje divulgará os trabalhos realizados na Casa de Frei Fabiano, na Casa Social de Cáritas e também na Casa Transitória. Conosco, os companheiros José Carlos Leal e Lairton Vargas. Suas saudações aos nossos amigos ouvintes. Professor? A família Paz e Bem, meus melhores respeitos. Cá estamos nós, novamente, para conversar, trocar ideias, aprender, ensinar. Enfim, inteirar. A palavra interação é fundamental, não é? Essa ação e reação de indivíduo em uma sociedade há uma troca, e essa troca é sempre muito benéfica. Você deve ter ouvido, muitas vezes, uma frase interessante, marcante, quase um lugar comum, é da seara e os seareiros. A seara é grande, os seareiros são poucos. É um apelo para que as pessoas participem mais do movimento, se enganjem mais no movimento. Mas, mesmo assim, o Espiritismo tem se mostrado hoje como um espaço de trabalho, principalmente. É claro que é um espaço intelectual, tem uma longa bibliografia, sem dúvida nenhuma, mas a grande participação do Espiritismo é no trabalho social, é na caridade, é na procura de ajudar o irmão que está caído, os orfanatos, asilos, enfim, todas as formas de ajuda que a gente pode dar. O Espiritismo está até sem nenhuma noção de vaidade, parece, segundo as estatísticas, que está até à frente das demais religiões com respeito a essa postura de trabalho. Mais trabalho e menos conversa. E hoje, estamos falando aqui como um trabalhador, uma pessoa que ocupa essa área do Espiritismo, faz o que ele pode fazer, e está conosco aqui para conversar sobre o que ele realiza. Isso é importante, porque vocês vão tomar conhecimento de uma atividade que talvez vocês possam até ajudar, ir lá, visitar, interar-se, tornar-se partícipes desta relação, deste trabalho. E espero que vocês gostem do programa. Acho que vão gostar, sim, porque tudo o que provém, tudo o que tem origem no Espiritismo, é sempre gostoso, é sempre bom. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais. Laírton? Bom, primeiro gostaria de agradecer pela oportunidade, de estar aqui participando nessa rádio, que é a nossa rádio, a Rádio Rio de Janeiro, e poder falar sobre a doutrina espírita, ou poder falar sobre a caridade, a ajuda ao próximo, é sempre de extrema importância, porque muitas vezes a gente tem que ouvir bastante para que depois a gente consiga botar em prática. muitas vezes as pessoas ficam acomodadas um pouco, esperando que as coisas caiam do céu, e a gente sabe que não é assim. Então gostaria de agradecer a Fátima, a Sueli, ao nosso professor Luiz Carlos, José Carlos, pela oportunidade de estar aqui falando sobre a Casa Espírita Fabiana, sobre a Casa Social de Caritas, e a Casa Transitória. Nós gostamos muito de estar convidando, de estar convidando amigos que trabalham em várias casas espíritas, para justamente divulgar o trabalho, porque nós temos que ser úteis, está lá escrito mesmo no Evangelho, nós temos que ser úteis. Então vamos pensar, até para dar um lembrete, hoje é um dia também especial, ou melhor, hoje é um dia especial, e ontem também foi um dia especial, porque lembra do aniversário de Kardec. E nós, como falamos da doutrina dos Espíritos, a gente deve lembrar também do nosso codificador, que nos ajudou e nos ajuda muito. E hoje, como também é dia de Francisco de Assis, também é o mentor espiritual da casa que nós frequentamos, nós trabalhamos também, o Jefa, Então que todos possam estar sendo envolvidos desse amor, essa caridade, que também Francisco semeou entre nós, e foi um grande exemplo, para todos nós, e ainda continua sendo. Então falando desse exemplo de caridade, de amor ao próximo, de tudo aquilo que a gente aprende com Jesus, eu queria começar a conhecer um pouco do seu trabalho e da casa em si. Então vamos começar a falar da casa de Frei Fabiano, que é o mentor da casa, com certeza, e como, quando, e o objetivo da casa está aí, em pé, construída e ao trabalho. Bem, eu já faço, eu já trabalho mediunicamente há mais de 40 anos, e há uns seis anos e pouco atrás, na verdade, sete anos atrás, eu recebi uma mensagem que deveria fazer um trabalho que não é esse que está agora. em si era um tratamento espiritual, e tinha uma tela kármica, como se fosse uma leitura da pessoa e tal, mais ou menos por aí. E eu não acreditei muito, falei, erraram a pessoa, né? E aí a mensagem veio mais duas vezes, então aí nós realmente resolvemos fundar a casa de Frei Fabiano, que hoje ela atende a quase 2.500 pessoas, entendeu? Uma casa que é caçula, não metem, seis anos só, vai completar sete em março. Então nós temos atividades, cirurgias, tratamentos, fluido à terapia, uma série de tratamentos, que agora realmente eu vou ficar enumerando, eu com certeza vou esquecer. E aí a mensagem do Frei, na verdade, ele sempre determinou duas coisas, que a gente não recusasse atendimento e que tivesse um trabalho social. O segundo foi sempre mais difícil a gente conseguir pessoas que pudessem estar levando esse trabalho social junto com a gente, porque é sempre mais complicado, as pessoas não gostam de assumir responsabilidade, assumir, então é um problema sério. E nós íamos fazendo alguns trabalhos pontuais, com moradores em situação de rua, ou em asilos, orfanatos, essas coisas todas. Até que um dia conseguimos reunir um grupo, em 2016, e fundamos a Casa Social de Cáritas. É uma casa que dá aula para crianças, jovens, adultos, hoje nós temos em torno de mais ou menos dez projetos dentro da casa, a gente atende em torno de duzentas pessoas, com aulas de violinos, de teclado, de teatro, de palhaçaria, reforço escolar, várias oficinas de artesanato, e assim vai. Entendeu? E agora, nós estamos montando uma casa no Meia, no Engenhovo, desculpe, onde nós iremos atender a moradores em situação de rua. Entendeu? Esse sempre foi uma grande preocupação minha, de ver as pessoas caídas na rua, e muitas vezes as pessoas acham que aquilo ali faz parte do cenário da rua. então a gente sabe que não faz parte, a gente sabe da dor do outro, e infelizmente as pessoas estão mais voltadas para si. E aí, graças a Deus, a gente está conseguindo caminhar, conseguindo buscar ajuda, apoio, para poder realmente fazer um trabalho que é um trabalho grande, que irá atender em torno de mil moradores em situação de rua por mês, então requer uma série de coisas, que a gente está fazendo a obra ainda lá, tão devagarzinho, a gente está indo e caminhando. Às vezes a gente pensa assim, poxa, a casa, para poder ser feito um grande trabalho, tem que ser uma casa muito grande, para ocupar isso, aquilo outro, e no entanto, a casa de Frei Fabiana é uma casa pequena, uma casa bem modesta, pequena, e pelo que você conta aí, está contando, tem várias atividades, enfim, tem muitos trabalhadores. No caso, os dias que funciona a casa, quais são os dias? A casa de Frei Fabiana. Bom, a casa de Frei Fabiana praticamente funciona todos os dias. Todos os dias. Segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E cada dia com suas tarefas diferentes. Com uma atividade, segunda, estudo, alguns atendimentos terapêuticos, na terça você tem o tratamento espiritual, com a palestra, passe, quarta-feira tem o reiki, tem o atendimento fraterno, na quinta-feira também tem atendimento fraterno, tem palestra, tem fluida terapia, bom, é o que eu falei, eu vou acabar esquecendo, vai falhar a memória, mas é por aí. Sexta-feira, não, sexta-feira praticamente não tem nada. Sendo que, como a gente está montando agora um centro de estudo, que é uma casa ao lado, que nós pegamos, então ali vai ser todo o estudo e cursos da casa serão nesse local, que é o centro de estudo Fabiano, estudo espírita Fabiano, aí, para o ano que vem, para 2020, haverá muitas mudanças de dias, de horários, de locais, porque às vezes era feito um estudo ou uma atividade em um determinado local e agora a gente tem um local realmente reservado para isso. Então, está bem legal, a gente está organizando melhor a casa para atender melhor as pessoas. Às vezes as pessoas não entendem que a gente faz isso tudo não é para a gente, é para atender melhor as pessoas, para que elas fiquem mais confortáveis, mais abraçadas ali pelo freio. A casa é pequena, o trabalho é grande e precisa de trabalhadores. Como você falou no início, às vezes é difícil ter realmente a responsabilidade, o comprometimento e tal. Aí nós temos voluntários, mas a casa funciona só com voluntários, vocês também têm pessoas assim, que no caso trabalham com remuneração, ou a maior parte realmente é voluntário, se alguém se interessar, porque ali no MEA, de repente alguém conhece, queria conhecer a casa, queria trabalhar e tal, como fazer isso? Bom, nós trabalhamos 100% como voluntários, então a casa não tem ninguém que seja registrado para o trabalho, então 100% é voluntário mesmo, em todas as atividades, inclusive na Casa Social de Cáritas, apenas a professora de violino é que é remunerada, mas o resto tudo é voluntário da casa mesmo. graças a Deus nós temos bastante voluntários, porque senão realmente é impossível você conseguir desenvolver tantos trabalhos, se você não tem realmente quem possa estar assumindo. E graças a Deus a nossa casa, além de ser pequena, mas a gente tem vontade de fazer. Eu queria fazer uma pergunta a você, com o intuito de você levar para os ouvintes, uma ideia mais clara do trabalho feito. Quando você fala em trabalho, a grande parábola evangélica do trabalho se chama parábola do bom samaritano. Exato. É a grande parábola de Jesus, com respeito à questão do atendimento do outro. O homem está caído, e passa um sacerdote, não dá importância, passa um levita, também não dá importância, e passa um homem mau, um publicano, um samaritano, uma pessoa horrível para os judeus, e essa pessoa é que vai atender. Essa questão nos leva a uma questão também interessante, que você depois, por favor, poderá desenvolver, que a resposta dada a essa questão. A primeira resposta se chama indiferença. Exato. Isso é até uma teoria, a teoria da invisibilidade, um rapaz em Petrópolis, em São Paulo, aliás, fez uma prova, uma tese de doutorado sobre isso. A pessoa que não vê, não vê o porteiro, não vê o faxineiro, não sabe o nome, se tem família, tem filho, aquela pessoa não existe. É indiferença. A primeira resposta dada, por grande parte da sociedade, perante a dor do outro, é indiferença. A segunda é a simpatia. Você passa assim, olha, coitado, meu Deus, pena que eu não tenho tempo para fazer alguma coisa por ele. Vai ser um problema dela, em casa é difícil, meu marido, dá uma série de desculpas, se toca, mas imediatamente cria um bloco de dificuldades em torno daquilo, é o marido, é a sogra, é a irmã, é a casa que mora, é o dinheiro que ele tem, é o tempo que ele não tem para não fazer nada sobre aquela pessoa. Ele não é indiferente, ele é apenas simpático. Agora, o terceiro elemento, a terceira visão que é a do bom samaritano, é a empatia. Essa palavra quer dizer está em lugar de. Então, quando a gente olha, e se fosse eu que estivesse ali, como eu gostaria de ser tratado, e que maneira eu gostaria de ser atendido? e um cardeal francês, aliás, ele está até no evangelho, ele diz, olha, é muito fácil dar uma esmola a um mendigo, um necessitado, muito fácil, não é nenhum problema, difícil é dar um abraço. E quer dizer que você dá uma esmola, poxa, você tem demais, tem tanto dinheiro, moedas que você tem no bolso, mas dá um abraço, que é a grande energia que você passa para aquela pessoa, ela diz, eu existo, ele me abraçou, eu estou sentindo o apoio dele, o amparo dele, ele está me ajudando, que é a postura do bom samaritano. E isso hoje nos leva a uma conclusão, a um caminho interessante, que é a própria questão do morador de rua. Há pouco tempo, o morador de rua matou uma pessoa perto onde eu moro, inclusive. E na semana passada, foi segunda ou terça-feira, um morador de rua matou também um idoso de 70 anos que vinha do cemitério e foi atender um amigo que desencarnaram e ao voltar foi agredido, foi atacado. Isso fez com que ele criasse um estereótipo do morador de rua. O perigo que ele representa a quem está ali e ainda tem que dizer, olha, isso é prova de expiação. Diz o espírito. Aí o católico diz, isso é Daniel, isso é um pecado original. Essas explicações todas nos levam a perguntar como fazer isso? De que maneira se aproximar de uma comunidade aparentemente que nem merece a nossa atenção, o nosso respeito, porque eles são sujos, eles são drogados, eles são viciados, estão esperando eles saltar no seu pescoço. Então a minha pergunta é essa. Como vocês pensaram nisso do morador de rua? De que maneira vocês pretendem fazer isso? Que abordagem vocês pretendem fazer? Como é que vai ser isso? Bom, no caso foram várias perguntas. Bom, primeiro, a gente tem que entender que a gente não pode, a partir do momento que as pessoas não se indignar mais com essa situação, aí realmente nós temos um problema estabelecido. Então, enquanto as pessoas não estão aceitando essa situação, isso é bacana, isso é legal. Então, que é sinal que eles estão incomodando. E a gente tem outro ponto também importante é, as pessoas acham o seguinte, se não tem a ver comigo, não está me afetando, isso é problema do governo. Então, transfere a responsabilidade. Mal sabe ele que ele também está sendo conivente, que ele vai responder por isso também, né, porque ele não age, mas também não tenta amenizar a coisa, né. Então, ele vai responder também por isso. E outra coisa é olhar para o outro com aquela indiferença. Então, a partir do momento que a gente tem, como o senhor mesmo levantou essa possibilidade, a empatia, quer dizer, se colocar no lugar do outro e ver como é que eu gostaria de ser atendido, né, isso é o ponto fundamental para a gente resolver qualquer questão com qualquer problema tanto faz social ou de do dia a dia mesmo. Agora, a gente tem que ter responsabilidade. A gente não pode ser irresponsável. Eu uso um termo agora interessante, até para o nosso ouvinte também refletir, é a diferença entre culpa e responsabilidade. Exato. Eu não tenho culpa em quem está morando na rua, quem está sofrendo, porque não foi ele que conduziu a vida dele erradamente. Eu nem o conheço, nunca vi, então eu não tenho culpa. Mas ele vive na minha comunidade. Exato. Ele vive na sociedade que eu vivo também, sobre a qual eu tenho responsabilidade. Com certeza. Então eu não tenho culpa na situação dele, né, mas devo ter responsabilidade, que é o que faz com que eu me toque na relação a ele. A partir do momento também que a gente é omisso, uma hora ele vai bater na minha porta. Uma hora esse problema vai chegar à minha porta. Então as pessoas acham que não é problema meu e deixar para lá, uma hora esse problema vai ser meu, porque vai me atingir como o senhor mesmo falou. Então, ou a gente esquece o governo e tenta fazer a nossa parte, o que a gente puder fazer, porque se cada um fizer um pouquinho, com certeza a gente vai ter muito ajuda, muito trabalho feito, voltado para essas pessoas, né, que estão em situação de rua. E é muito fácil, às vezes os espíritas falam, mas será que isso daí não é uma expiação, né, que tem que passar por isso? Olha só, não cabe a mim julgar, se é ou não, cabe a mim fazer a minha parte, né, então, se a gente tem condição de ajudar, então nós vamos ajudar, mas com responsabilidade. Não adianta a gente pegar qualquer pessoa e tentar ajudar de formas que a gente não possa ter uma responsabilidade de como a gente vai conduzir isso. Então, a gente já faz alguns trabalhos há alguns anos, né, e todo final de ano, no Natal, a gente faz um grande trabalho no Jardim do Meia, onde a gente faz um evento que é envolvido todas as pessoas, voluntários da casa, e todos os órgãos públicos. nós damos banho, nós damos roupas, tiramos documentos, fazemos medição de glicose, e assim vai, pressão, essas coisas todas. Então, é uma ação social mesmo que nós fazemos naquele dia. E damos, no ano passado, foram 355 ceias de Natal para esses moradores de rua. Então, tem um evento, é um grande evento que a gente faz dentro do Jardim do Meia, com apoio, logicamente, de todos os órgãos públicos. E agora, até vou aproveitar aqui a rádio, o programa, para poder convidar a todas as casas que queiram participar desse projeto, que é a Ação Caritas, entendeu? Que possa estar nos procurando, nós iremos fazer a nossa primeira reunião agora, no domingo, no dia 6, depois irá ter mais umas duas reuniões, justamente para poder montar como é que a gente faz essa ação, com responsabilidade, que a gente já faz há três anos, e nunca tivemos nenhum tipo de problemas. Eu quero reforçar essa proposta, eu dou omissão, porque omissão é muito geral. É, omissão, alguns são responsáveis, a maioria, se omitem em relação a isso, contando uma parábola do Becht, fundador alemão, um teatro absurdo, que vale a pena ver aquilo. É uma história que se passa na época do nazismo, e o sujeito morava numa cidade, e a cidade começou, o rei começou a colocar as ideias dele em um projeto, de isa, tornar a Alemanha saudável, acabar com a... Então ele diz o seguinte, bem, eu estava em casa, não é? E vieram, veio a Gestapo, e levou os negros todos, eu não sou negro, vou crer em quem. Depois, a Gestapo voltou, e levou os ciganos, levou tudo que era cigano, eu também não sou cigano, eu, paciência, demorou muito, mas depois voltou a Gestapo, e pegou tudo que era homossexual, não interessa a Alemanha, homossexual, e levou todos eles para lá. Eu, não sou hétero, então não dei muita importância. Um dia a Gestapo chegou lá e me levou, quer dizer, essa é a questão. Exato. Você se omite, se omite, se omite, se omite de fazer o bem, é uma cobrança natural, é uma consequência. Exato. A Gestapo esgotou as pessoas, aí chegou a vez dele, e vai chegar a sua vez também, se você não fizer o bem, se você não praticar o bem, se você não disser, eu não estou omisso, eu estou sentindo isso aí, vou participar disso. Mas Tereza é um exemplo fantástico. Com certeza. Mas, eu estou falando de uma forma. É verdade, essa questão das relações, né? A gente vive num mundo de relação, o que eu faço, atinge o outro, não é? É, é muito bom, a gente está falando sobre bem, caminhar no bem, fazer o bem, mas agora vamos a um pequeno intervalo, e voltaremos já já. Programa Uma Bandeira para o Futuro Programa Uma Bandeira para o Futuro do Projeto Cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do Movimento Espírita. Apresentação Newton Leal Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às quatro horas da tarde, e reprisado, às quintas-feiras, à meia-noite, e aos domingos, às vinte e três horas. Envie-se as sugestões por e-mail, uma bandeira para o futuro, arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Estamos de volta para darmos prosseguimento ao nosso programa, entrevistando Lairton Vargas, que é fundador e presidente da Casa de Freire Fabiano, como também fundador e presidente da Casa Social de Caritas. E ele continua divulgando, nosso trabalho aqui do programa, continua divulgando todos os trabalhos realizados, tanto na Casa de Freire Fabiano, quanto na Casa Social de Caritas, e também vai falar mais um pouquinho sobre a Casa Transitória. Bom, eu gostaria de começar esse bloco pedindo que você diga o endereço da Casa de Freire Fabiano. A Casa de Freire Fabiano, ela fica na Rua Rio Grande do Sul, número oito, e ao lado, no número dez, fica a Casa Social de Caritas, e do outro lado, o Centro de Estudo, na Casa Seis. Então, são três casas interligadas. Bom, aí, então, esse aí é o local que vocês fazem a base do trabalho. E aí temos a Casa Transitória, que fica em que local? Fica no Engenho Novo, na Rua 24 de Maio, 911. Ela fica ali, bem próxima, a subprefeitura, quase ali na passagem, que as pessoas chamam de Buraco do Padre, né? Então, fica quase ali em frente. É um prédiozinho de quatro pavimentos, onde a gente está fazendo algumas obras para poder adequar o trabalho, para poder receber esses irmãos e poder atender da melhor maneira possível. Bom, vocês fazem esse trabalho social, e com certeza, mesmo tendo os voluntários, todo o trabalho braçal, né, de boa vontade, mas a gente também precisa de auxílio, de repente, com alimentos, até mesmo dinheiro para poder comprar determinadas coisas, enfim, se alguém que está aqui escutando a gente quiser auxiliar de alguma maneira a Casa de Frei Fabiano, qualquer outra parte da Casa Social, enfim, como deve fazer? Bom, a Casa de Frei Fabiano pode acessar o nosso site, que é www.casadefreifabiano.com.br e ir lá ver toda a programação da casa, ver todos os trabalhos que são feitos, dias, horários, que possam ir e participar das reuniões e tudo. Com relação à Casa Social de Caritas, é casadecaritas.org.br Também tem toda a programação do trabalho social que nós fazemos, com relação aos cursos e os eventos da Casa Social. E a Casa Transitória também tem seu site, que é casatransitoria.com. Ali vocês irão encontrar todo o projeto, tudo o que está programado para ser feito. Nós estamos buscando várias parcerias. Realmente, a gente precisa muito de ajuda de voluntários. Nós estamos buscando parcerias com faculdades, com SESC, com SENAI, justamente para que a gente possa dar um curso profissionalizante. Então, o atendimento, ele não é só dar comida, só dar roupa. Isso nós já fazemos. Então, ou você tenta impactar na vida daquela pessoa, ou a gente continua da mesma forma. Não precisa ter um trabalho tão grande, com tanta gente, com tanta responsabilidade, se você vai só dar comida e roupa. Então, a intenção da gente nunca foi de assistencialismo. Às vezes, a gente tem que ter algumas atitudes de assistencialistas, mas não é a nossa intenção. Nossa intenção é tentar impactar mesmo a vida daquela pessoa, tentar realmente retirar ele da rua. Essa é a nossa intenção. Na realidade, você quer dar a vara para pescar. Isso. Que o peixinho todo mundo até dá, mas a vara que é mais difícil. Ensinar pescar. E como é que vocês estão fazendo essa seleção para convidar essas pessoas para irem lá para a Casa Transitória ou para a Casa Social? É uma boa pergunta. Nós temos no site da casatransitoria.com nós temos um espaço reservado justamente para isso. Como você pode ajudar, qual o dia, o horário e qual o tipo de ajuda que você pode dar. Porque, às vezes, a gente precisa ajuda profissionais também, de profissionais formados para poder atender. Então, nós estamos fazendo exatamente algumas parcerias com algumas faculdades justamente para pegar esses bancos de horas. Nós já temos na nossa casa assistente social, nós temos psicólogos, entendeu? Mas, então, nós precisamos de aumentar esse efetivo justamente para poder atender essa demanda que vai ser muito grande. Vamos ter em torno de mil moradores em situação de rua. E a intenção da gente é receber essas demandas, logicamente, que cada um tem um questionamento diferente do outro. Então, nós vamos ter atendimento, primeiro, vamos passar pelo assistente social, pela psicóloga, identificar qual é o problema de cada um, porque, pelos nossos levantamentos, pelas nossas fichas sociais que a gente faz nos eventos no final do ano, a gente tem pessoas formadas na rua. A gente tem pessoas formadas na rua. então, a gente tem que identificar realmente qual é o verdadeiro problema de cada um para tentar resolver. Então, nós vamos ter advogado, a Casa Social de Cáritas, ela pertence a um comitê de documentação civil. Esse é um comitê que é onde tem reunido todos, praticamente, todos os órgãos públicos relacionados à documentação civil e duas instituições civis. uma delas é a Casa Social de Cáritas, onde a gente se reúne, onde a gente faz todo o regimento interno, onde praticamente determina o que vai, o que a gente vai, qual o tipo de ação que todos nós iremos fazer, entendeu, para poder a gente dar essa documentação para essas pessoas, tanto do nascimento até o óbito. então isso tudo a gente vai ajudar as pessoas nesse sentido, não só moradores de rua, até porque aonde fica, no caso, o endereço, ele fica praticamente no meio de várias comunidades, então a gente também vai atender essas pessoas que ficam, que estão em vulnerabilidade social, então não é só para os moradores de rua, nós vamos atender, abrir, estender esse atendimento a outras pessoas também. e dentro da casa transitória irá ter também um outro projeto que é a cozinha sustentável, entendeu, aonde a gente vai ensinar, ministrar cursos para poder ensinar essas pessoas a aproveitar o alimento totalmente, na sua integral, né, e evitar muito desperdício. Segundo alguns levantamentos que nós já buscamos, hoje em dia são em torno mais ou menos somente no Rio de Janeiro em torno de 16 mil moradores em situação de rua. Dentro desses moradores em situação de rua existem três classificações, né, porque às vezes as pessoas não entendem e acham que tudo é morador de rua. Não, você tem pessoas que moram na rua mas que trabalham, eles são os catadores de latas, de garrafas, eles geram alguns valores, eles têm uma renda mais ou menos em torno de 70 reais por semana. Então ele tem, ele não está ali só pedindo dinheiro. Vocês têm realmente o mendigo, você tem aqueles que realmente trabalham na rua fazendo um trabalho extremamente importante que é tirando as garrafas, né, que são os plásticos que entopam os bueiros, essas coisas todas, reciclando garrafas, latas, essas coisas todas. E ali tirando algum sustento. E tem as pessoas que vivem, que às vezes por morar muito longe, né, e às vezes passam a semana toda na rua e depois no final de semana vão para as suas casas. Então, é muito complicado, as pessoas não entendem isso. Então por isso que a gente fala, tem que ter responsabilidade para poder ajudar. Então a gente não pode sair ajudando qualquer pessoa. Então nós vamos ajudar a todos, mas de forma responsável. E lá na caça transitória, vocês terão quartos, vão fazer alojamento, ou é só a questão deles irem lá, serem atendidos, estudarem, como é que vai ser esse trabalho? É, esse é um sonho para depois, né, a gente poder dar o abrigo, infelizmente a gente não vai ter realmente essa condição nesse primeiro momento. O primeiro momento mesmo é levantar ele, entendeu, dar banho, comida, roupa, e depois no segundo momento é ele passar por um curso profissionalizante, aprender uma profissão, ser certificado por isso, porque não adianta ele aprender uma profissão se ele não vai ter como provar que ele é um eletricista, um mecânico, qualquer coisa parecida. Então a gente tem que buscar parcerias que possam certificar, né, essas pessoas e também resocializar eles de novo, porque não adianta ele ser um excelente eletricista se quando ele chegar no trabalho ele não vai cumprir o horário, ele não vai respeitar o patrão, não vai ter, entendeu, então ele vai... Tem que tomar consciência de que é um cidadão e que precisa respeitar as regras da sociedade. Isso, então você tem que, aquilo que foi diluído na rua, a gente tem que devolver de novo para ele, entendeu, mostrar realmente valores para ele, como ele vai se comportar perante os outros, aquelas coisas de bom dia, boa tarde, senso, pois não, tá, então isso tudo a gente vai ter que devolver, porque eles vão perdendo pelo próprio convívio da rua, então a gente tem que ser, a gente tem que ter responsabilidade também de passar essas informações para eles, para que eles possam ter realmente um desenvolver dentro do trabalho profissional também tranquilo. É importante isso, porque não adianta ele ter a base profissional, mas não saber se relacionar com o outro. Exato. Então, a necessidade, né, que a gente conhece outras instituições que fazem esse trabalho, então terão aulas para isso, né, eles terão aulas, eles poderão, como é muita palavra, essa palavra nova, ressignificar, né, toda a sua vida para poder voltar a ser o cidadão que ele sempre foi e que deveria ser, é isso? É isso mesmo. Basicamente, voltando à pergunta do nosso professor, José Carlos, que ele falou há um tempo atrás, exatamente é isso mesmo, porque quando a gente ajuda essas pessoas, né, e elas seguem em frente, isso é legal, porque a gente não tem intenção de ajudar todo mundo, logicamente a gente sabe que as pessoas não, a gente não vai conseguir ajudar todo mundo, e aquelas pessoas que tem que realmente passar por essa situação, elas vão passar, porque elas não vão se adequar, elas não vão aceitar aquilo, então elas vão seguir o seu caminho e a gente vai só amenizar um pouco para que ela possa cumprir a sua história. É interessante isso, É uma questão de escolha também, né? Porque a gente vê casos fantásticos, raros, mas fantásticos, não sei, do Balea Bolsói, era da Mangueira, exato, e o garoto foi lá, e hoje é do Balea Bolsói, um outro é um poeta, lá de Campo Grande, aquele que é professor de história, saiu daí de comunidades, porque esse pessoal respeitou a ideia do pacto, essa é a grande ideia, a ideia do pacto, que se você não quiser ser ajudado, não tem jeito, é o seu livre-arbítrio, exatamente, seu livre-arbítrio, e a dificuldade de quem trabalha com esse pessoal é separar, distinguir quem é que quer ser ajudado, para não perder tempo, porque você perde tempo muitas vezes com uma pessoa, meses, enquanto o outro que quer ser ajudado, não está podendo, é que eles estão ocupando o lugar, o que você pensa disso? É bom, inicialmente, a gente já tem, a gente já faz um trabalho, como eu falei, a gente tem uma ficha social que a gente faz todo ano, e essa ficha social, ela é levada para o município, justamente, para identificar quem são essas pessoas, qual a faixa etária, qual o nível de estudo delas, aonde elas dormem, por onde elas andam, justamente para poder realmente identificar, porque hoje, hoje em dia, essas pessoas não existem, o censo não computa, os moradores de rua, então, para o censo, para as pessoas, elas não existem, então, é muito grave isso, você ter uma pessoa ali que não existe, como é que pode isso? Então, a gente tem que ter responsabilidade, então, logicamente, a gente vai, antes de fazer qualquer coisa, a gente vai perguntar à pessoa, realmente, logicamente, essa abordagem, ela é feita antes, a gente não vai receber todo mundo lá, a gente que vai abordar essas pessoas na rua, e vai identificar, numa conversa, uma possível pessoa que a gente possa ajudar, porque não adianta também, como o senhor acabou de falar, a gente ficar malhando do inferno frio, então, não adianta a gente querer ajudar uma pessoa, se ela não quer ser ajudada, então, a gente vai identificar essas pessoas, e depois de identificadas, a gente vai, ela vai passar por uma série, de sabatina, mais ou menos, uma pergunta, de tudo, para saber se realmente é isso que ela quer, aí sim, a gente vai poder ajudar. E compreender a lógica que eles têm, que é outra linguagem, que é outra lógica, que não é a da gente, né? Então, fica admirado, está falando frio, muito frio, e tal, eu sou deitado, meu filho, vem cá, você não quer ir para um abrigo? Não, eu quero ficar na rua, aí está frio, lá tem um cobertor, não, eu quero ficar aqui, é a lógica dele, o que o levou a esse comportamento, né? Só sabendo o que você, o que levou a isso, enterando-se com ele, é que você pode ajudá-lo, porque ele está em uma situação tal, que ele é capaz de optar pelo pior, e firmar a pé. Aliás, André Luiz, tem uma passagem lá, que você foi lá numa região profunda, do umbral, lá no subterrâneo horroroso, e tirar um suíço de lá, você diz, não, não quero sair daqui não, quer isso, vai para lá, eu gosto daqui, mas meu amigo, vamos lá conosco, lá no lugar bonito, você vai ser assistido, espiritualmente falando, você vai mudar, eu prefiro ficar aqui, ele está tudo inserido no mal, que a opção dele é o mal. Isso é difícil lidar com esse tipo de pessoa, essa lógica, e é lógico, para ele é lógico, para ele não é lógico, é ser ajudado, é exatamente o oposto que você pensa, isso tudo sob obstáculo, dificuldades, grupos como o que você está atuando, trabalhando, tem que pensar muito, refletir muito nessas coisas todas, porque não é fácil, é um trabalho dificílimo. Ajudar o outro, ajudar o próximo, dá trabalho, dá trabalho, não é só, vamos no paz e amor, não, não existe isso, você tem que ser, tem que ser um trabalho responsável, paciente, tem que ter um trabalho profissional, para você saber, fazer essa abordagem, conseguir identificar, e aí sim você poder ajudar. Agora, uma outra coisa que o senhor levantou, também, que é importantíssimo, muitos deles não querem ir para o abrigo, porque lá é pior do que a rua, porque lá eles são molestados, ou violentados, ou apanham, entendeu? Então, é muito complicado hoje em dia, infelizmente, o que deveria ser um abrigo, para poder acolher essas pessoas no frio, parece um presídio, que não querem, porque nós já arrumamos, pelo menos, por uns três, e os três voltaram, falando exatamente a mesma coisa, moço lá é muito perigoso, olha só, mais perigoso do que na rua, então, a gente vai começando, basta a gente lidar com eles, porque a partir do momento, que você se coloca à disposição, porque existe uma relação de confiança, aqui também, não adianta eu querer pegar ele pelo braço, e arrastar, isso não funciona, então existe essa relação de confiança, e essa relação é estabelecida ali na hora, e vai devagarzinho, você vai pegando a confiança dele, vai podendo ajudar ou não aquela pessoa, mas é complicado ajudar o próximo, dá trabalho, e é complicado, as pessoas não querem. É necessário até uma técnica, é preciso que aquele que se decide ajudar, tenha também um curso, entre aspas falando, para que ele possa chegar, fazer uma abordagem confiante, com sinceridade, porque o outro precisa saber que você está sendo sincero naquilo que quer, não quer impor a ele uma condição, você quer fazer o melhor, quer ajudar, e isso é importante para aquele que quer ajudar, não é? Isso, até porque tanto para quem recebe e para quem dá, o sentimento é o mesmo, é como o senhor colocou, é um sentimento de amor, como a senhora mesmo falou, a senhora foi abraçada, pelo quê? Pelo sentimento que brotou naquele momento, então quando é verdadeiro, e quando realmente vem de coração, o outro também entende dessa forma, entendeu? Então a gente não, não é o fazer por fazer, nada lá, a gente fala isso muito bem para as pessoas, a gente não tem que fazer por fazer, ou a gente faz sabendo exatamente o que a gente está fazendo, com todo o amor e carinho, até porque de repente nós estamos ganhando muito mais do que eles. Quase sempre, né? Então a gente fazendo esse tipo de ação, nos ajuda muito mais a gente, nós ser humanos que somos egoístas, a gente quer se sentir bem, então a gente acaba fazendo muita ajuda exatamente para que a gente possa estar se sentindo bem. A casa também, vocês organizam eventos, que eu digo assim, almoço, chá fraterno, algum tipo de festividade, para poder também angariar fundos para a casa? E tem alguma à vista que possa divulgar agora? Sim. Bom, a casa de Fabiana, com uma casa social de cartas, e assim vai, ela vive de doação. Nenhum trabalho da casa é cobrado. Então vive de doação, de eventos que a gente faz na casa, e de trabalhos também que eu faço, pintura mediúnica. Então esse trabalho, ele é todo revertido para manter a casa social e a casa de Frei Fabiano. Entendeu? Agora no dia 12 de outubro, nós teremos um almoço na nossa casa, que é 15 reais, um estrogonofe, então vai ser bem bacana, quem puder ir, quiser nos ajudar, no dia 12 nós teremos o nosso almoço. Qual o horário? Então, uma observação, a gente tem muita dificuldade espírita, de origem intelectual franciscana, a lidar com dinheiro. Dinheiro foi uma dificuldade muito grande, até quando ela era mais jovem, conhecia alguém espírita, ela disse, olha, você vai ao centro, mas fala em dinheiro e você sai. Fala em dinheiro, não é sério. E eu sempre pensei isso, por que nesses eventos de você, até de vocês também, estabelece um mínimo? O mínimo do almoço é 15. O negócio está aberto. 30, 20, 40, 50, poxa, quando você fala que é 15, acabou. Eu vou pagar 15, eu vou pagar 15 até, com certa insatisfação, embora na churrascaria, 50, 100. Exatamente. Mas você diz, olha, 15 é o mínimo, fique à vontade, vai tocar em alguém que vai botar 50. Essa semana a gente foi a um evento, aquela semana de arte, onde o ingresso era chamado Ingressos Conscientes. Nós até achamos engraçado, é que ele queria dizer que o ingresso parte de você, né? Achamos até interessante, eu e a Fátima, foi a primeira vez que a gente foi a um evento, foi lá na Congregação Francisco de Paula, e ela disse que era Ingressos Conscientes, é praticamente isso que o professor está falando, né? Então vamos fechar aqui para divulgar o evento, que está quase no final do programa. Então vamos lá, Rua Rio Grande do Sul, número 8, dia 12 de outubro, que horário? Meio dia. Meio dia e 15 reais. Ó, beleza gente, então já estão convidados. E além do almoço, tem mais alguma previsão de mais algum evento? 9 de novembro, nós iremos fazer uma pintura mediúnica lá na casa e todos os valores serão revertidos para a casa transitória. Nós fizemos há duas semanas atrás uma pintura mediúnica também, umas três semanas atrás, onde a gente faz todo ano essa pintura mediúnica e nós distribuímos as 15 telas para as pessoas que estavam lá no momento, em torno de 100 pessoas que estavam no local. Então foram distribuídos as 15 telas para as pessoas. E uma vez por ano a gente faz, né, aí cobrando um valor. Até por meio porque tem gastos e tudo. E o restante é todo revertido para a casa transitória. Então dia 9 de novembro, qual o horário? Dia 9 de novembro às 16 horas. Eu acho que é um sábado, né, e quem quiser ajudar a casa transitória entra no nosso site. Nós temos um site de vaquinha, onde a pessoa pode estar ajudando mensalmente para que a gente possa estar mantendo aquele trabalho lá, acabando a obra que falta muito pouco. Então acredito que no máximo até novembro a gente consiga... Então repete rapidinho os sites aí para o pessoal entrar. www.casadefreifabiano.com.br casasdicaritas.org.br e casatransitória.com. Isso. Então, gente, olha, a oportunidade chegou. Quem não sabia como fazer, está aí. Entra no site e procura saber e vai se engajando porque o bem precisa quem faça o bem. Então, chegamos ao final do nosso programa. Suas despedidas? Muito obrigado por essa oportunidade da gente poder estar divulgando e pedindo às pessoas realmente que se engajem em projetos sociais em suas casas que possam estar ajudando as pessoas e isso faz bem para todos os dois lados. Professor? Muito obrigado pela atenção de vocês. Felicidades e vamos trabalhar. Não é, gente? Até a próxima. Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às vinte e três horas. Nosso programa é gravado, mas as suas observações podem ser enviadas para o e-mail umabandeiraparofuturo arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br e também nos acompanhar pelo site www.radiorio de janeiro ponto am ponto br e assim assistir a todos os programas da emissora da fraternidade. Acrescenta Irmão José oferece ombro amigo ao coração aflito. Todos carecemos de quem nos escute sem nada dizer. A indiferença aumenta o sofrimento de quem se sente sozinho. Não desconsideres a dor dos semelhantes. Conclui, Irmão José, a solidariedade nas lágrimas de quem chora equivale a seguro abrigo que se encontra debaixo da tempestade. Um simples sorriso de simpatia e cordialidade pode resgatar uma alma ao abismo. Assim sendo, junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Uma Bandeira para o Futuro do Projeto Cultural Geraldo de Aquino pela Rádio Rio de Janeiro